Você veio aqui para ser feliz, você nasceu para ser feliz, esse é o seu direito de nascença. E se você está assim tão angustiada, é porque você perdeu a sua identidade, está na hora de encontrar a sua identidade de novo. Está na hora de encontrar aquilo que te faz feliz, aquilo que te completa. Fazer somente aquelas coisas que você gosta. E tem muitas pessoas assim, né? Tem muitas pessoas nessa vida que estão angustiadas, que se sentem só, que estão em depressão, que não sabem como encontrar o caminho. O único caminho é o caminho de se encontrar. Você primeiro precisa se encontrar. E tem muitas pessoas perdidas por aí, que perderam a identidade em algum lugar da sua vida. Mas como eu sempre falo, não existem problemas, a gente só tem soluções. Ao invés de você focar naquele problema, ao invés de você focar em alguma coisa que você não está gostando na sua vida agora, foque na solução. Para de contar historinha na sua cabeça, para de contar que a vida é difícil, para de contar, para de falar para você que a vida é injusta, que as pessoas são injustas, né? Que nada dá certo. Para de contar historinha. Para. Isso não é você, não é a sua consciência que está falando isso. Isso é o seu subconsciente, cheio de programas de infância, cheio de medo, cheio de rejeição. Então, comece a focar agora na solução.